Música Galera, hoje a gente tá aqui na casa da Manoela A gente vai fazer uma triste E nada legal Cara, eu tô dando um susto pra ver O que eu vou fazer com essa sobrancelha? Vai ter que tirar o do meio, tá? Pelo menos Vocês vão ver no canal Em breve Eu não vou contar pra vocês Sei que hoje eu vou virar uma Drag Ah, mentira, eu posso contar sim A gente vai fazer um vídeo pro canal Dela me transformando em Pabllo Vittar, gente Carol, odeia esses vídeos que a pessoa Fica fazendo a Mostra de Frens Igual aquele meu vídeo do material escolar Aí tipo, todo mundo depois nos comentários ficou falando Ah, eu fiz Mostra de Frens com fichário Mas o fichário tava na capa Mas gente, o meu tio botou a capa errada Lembra que você tinha botado errado? Botei a miniatura do vídeo errado Verdade É porque... Botei a miniatura do vídeo errado Eu que dei mole Agora todo mundo achou que eu tava tipo achando que tava pra agora Não, mas muita gente sai clicando também e nem vê também Ah, eu sempre vejo Eu só clico, eu nem leio a legenda Eu só vejo a tampa Ah Aí a gente vai fazer um vídeo da Manuela me maquiando Gente, é que a pele do meu tio é muito boa Então eu vou tacar a base Vou espalhar, né, óbvio E vai ficar bem lisinho, igual a de uma mulher Sobrancelha você vai ter que pôr tipo uma base em volta pra ficar mais fina, né? É, aí eu só vou fazer Aí eu vou fazer tipo contorno assim que eu faço Ai meu Deus, tô ferrada E meu tio odeia com sobrancelha preta E aí vai ficar perigo Nossa, vai ficar horrível Tio, eu tenho certeza que não vai ficar legal Mas eu vou tentar Tudo para o entretenimento e diversão de vocês Gente, meu tio nem precisava de cílio puxiço Só do tamanho de cílio dele Mas a minha mãe foi lá comprando É, ainda de cílio puxiço ainda vai rolar Ai, ai Vamos lá Agora a gente tá pronto Tentando reproduzir a foto E aí eu vou tirar a fone Hã? E aí eu também era aqui Agora a gente tá tentando reproduzir a foto pra ficar igual Vamos tentar, vai, Manu Não é assim É com fone É assim Vai, faz o que faz Deixa eu ver como é que ela tá Deixa eu olhar Peraí É selfie, pô Não é você tirando É selfie É É isso aí, peraí Ele não tá aparecendo a gargantinha Caraca Tá nem aparecendo a gargantinha Como é que bota selfie aqui, cara? Ai, eu não dei o iPhone Achei Vira o rosto Vira o rosto Isso Caraca, que bizarro Olha onde a gente tá filmando Tá filmando o meu braço, cara Caraca, filma direito É pro vídeo, garota Um iPhonezinho rosa Tá tentando te bater a foto direita Isso é o amor Cara, faz isso Cara, você tá no iPhone muito ruim Deixa eu tirar pra mim Cara, não Você só pode estar brincando Olha Porra, olha isso, mano Olha a diferença Olha isso aqui Eu acho que o iPhone é muito melhor Olha a diferença Não, agora falando sério Olha aqui A do iPhone é muito menos artificial Isso aqui tá um Photoshop puro E o Photoshop tá sem efeito nenhum Cara, não E outra Ele tira foto do iPhone 7 Plus Porque ele tem o iPhone 7 Plus Cara, tira aqui Vai ficar mais igual Eu tô falando pra você Porque a câmera é boa Ele igual a foto Aí a câmera sempre fica boa Ele igual a foto Isso é ridículo Você já foi já Cara, eu tenho que olhar a foto E tirar igual Bota aí a foto Eu vou te mandar Gente, acabou a gravação Essa semana vai pro canal Se já tiver saído Eu vou pôr aí pra vocês Tá bom? A Lari chegou aqui com a mãe dela Ela que me ajudou a tirar a make Quem viu nos stories aí Dá um oi, dê aí Oi E... Vocês vieram em Caxias fazer o quê? Ah, eles foram no médico Ih, meu largador, cara Tá lá Ah, elas foram no médico aqui perto Passaram aqui pra dar um oi pra gente Ah, é isso Ah Ah, o que a Manuela Acabou de ganhar aqui Acabou de ganhar não Já ganhou Ela foi buscar hoje Mó bagulhão de unicórnio Cara, isso aqui é do tamanho Daquela piscina inteira Mas dá pra te ficar Tipo Deve dar pra se espreguiçar assim Ficar sentada Tomando sol de boca Aí a gente gravou aqui Imitando o make de Pablo Vittar Manuela me transformou em Pablo Vittar Sai de uma coisa A mulher sofre Eu já esfreguei minha cara Com lenço umedecido Pra caramba ainda Tô com maquiagem no olho Círio Fazendo live lá no Live Me Todo dia Dia sim, dia não Eu interajo com vocês lá Então baixa o aplicativo Que tá bem legal lá Esse aqui é meu perfil Luano Vitt Tem vários vídeos também Que eu fico fazendo Diretaço Tem muito vídeo aqui Vídeo de dublagem Vídeo de dança Valeu? Baixa lá É nóis Tamo interagindo todo dia lá A gente tá conversando Trocando uma ideia Muito legal Valeu? Live Me Luano Vitt Falou? Sexta-feira Sexta-feira E Sabe quando você Pera aí Meu filho Os papais botaram chinelo Meu filho Poxa Vai dar a namorar Com o tio Sabe aqueles dias Que você É porque é tipo assim Galera Eu trabalho em casa Quando você trabalha em casa Você fica muito tempo Em casa Obviamente Daí O que acaba acontecendo? Hoje é sexta-feira Já tem alguns dias Que já passaram Do último take Que eu dei Já tem alguns dias Que eu não filmo E sabe quando você Tá se sentindo preso Em casa? Eu tô muito em casa Cara Eu não tô saindo de casa Quando tem festa É aqui em casa Quando tem social Quase sempre É aqui em casa Ou lá na minha irmã E eu trabalho Em casa Então eu não saio nunca De casa Então eu tô com uma coisa Assim sabe De querer ver rua Querer ver gente Sair Prometa não chorar E não se arrepender Não chorar Não chorar O que você precisa Se contar em você Não chorar Também o expor do meu amigo Vê se ele não parece Eu sei que a maioria De vocês já viram La Casa de Papel Vê se Comenta aí Eu não vou nem falar nada Quem já viu La Casa de Papel Com quem ele parece Olha pra cá Que eu não aguentava mais Ficar em casa e tal Então hoje A gente deu um rolé Vamos ali na pracinha Na Duquesa E Não chorar Não chorar Já tá velho Em preto e branco Enfim É verdade Enfim Hoje a gente Esses moleques ontem Vocês viram o take aí O take antes desse Eu lá Lá no meu terraço Com o bolet Então hoje Ontem eles foram Pra um restaurante mexicano Que era pra gente ter ido Só que a Paula Tava moscando no sofá E não quis levantar O rabo de casa Aí foram só eles Aí eles ficaram Na vibe do restaurante mexicano Hoje o André Fez aqui Um prato mexicano Da socialzinha Na casa dele Pra quem não sabe Isso aqui é o guacamole Que a Paula odeia É porque tem gosto De abacate Aí ele fez Pra Paula Que não gosta de guacamole Uma caixinha com atum Pra mega picante Não tá bom Eu pedi um lanche Manda pra ela falar mesmo Tá nem aí Aí a gente tá aqui Socialzinha Tira o melas Minha irmã Tá vindo aí Tem uns três dias Que ela tá vindo De camelo Não chegou ainda Opa Acho que ela chegou Não Não chegou Aí é isso mano O que tem pra hoje Socialzinha na casa doente Sabadão Sentanejo A gente podia ir pra praia Ah não Agora vai fazer prova É de tarde É porque praia é bom É depois do almoço A gente sempre ia Depois do almoço É mesmo É praia amanhã Isso ali Vênus provamos O guacamole do André É gostoso Eita Até caiu Eita O pessoal tá provando aí Não gostou não Vênus não gostou não Fernanda Fernanda você amarra no guaca É muito ruim Não dá pra identificar Muito bem Como assim Não dá pra identificar Não Eu tava com medo do abacate Que eu não gostei Assim ó Pega assim Você não sente gosto de abacate Vai 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 É Eita Olha o nojo Olha o nojo Mais ou menos né Tá meio verde Não tá esse abacate Boa Tá meio verde Não Não Mais praia Meio de Guacamole O Fernando curte pra caramba Tirar aquela carne então Que eu comprei Antes de você ir embora Por favorzinho Vamos fazer um negócio aqui O Youtube está deixando de enviar As notificações dos vídeos pra galera É sério, isso está acontecendo de verdade Tem muita gente que está reclamando Nos comentários, muita gente que está reclamando No meu direct Por que o Youtube está deixando de enviar notificação Porque a galera que não comenta Não clica no gostei, no vídeo O Youtube entende O Youtube é um mecanismo O Youtube está entendendo Porque a pessoa não clicou em gostei Ela não está afim, não está gostando dos vídeos O Youtube vai parando de enviar Um monte de gente está reclamando disso Então por favor, pra você continuar recebendo os nossos vídeos Se você gosta aqui do canal Você tem que clicar em gostei Em todos os vídeos Senão você vai acabar perdendo os vídeos assim que eles forem postados E você não vai saber mais quando tem vídeo novo O Youtube cada vez menos está deixando de enviar o vídeo pra galera Tá bom? Vocês podem ver que a maioria dos canais aí As visualizações estão caindo Inexplicavelmente Então é isso que está acontecendo Então clica em gostei nesse vídeo Que eu quero fazer esse teste aí com vocês Todo mundo que tiver chegado até aqui no vídeo Por favor, clica em gostei agora Faz isso aí, clica em gostei agora Eu estou te lembrando aqui Tá bom? Um beijo E amanhã também tem vídeo novo Pode voltar aqui amanhã no canal Umas 5, 6 horas da tarde Que vai ter um vídeo novo aqui pra você Um beijo a nós, meus lindos E é tão fácil não lembrar Que a vida logo passa e ninguém vai te esperar Longe de casa, perto do mar Não tem vídeo novo